Folha Regional Web TV News Novidade na Câmara de Vereadores de Sangão Pela segunda vez na história do município Duas mulheres fazem parte do Legislativo A suplente Maria Luzia Lavina Cardoso do PP Assumiu o cargo de vereadora na sessão desta quinta-feira dia 3 Por tempo indeterminado No lugar do vereador Exelir Felizberto Que se licenciou por motivos particulares Estou no lugar do Exelir Agradeço muito nesse momento Que eu mais precisei E preciso Falar comigo para mim Se servir de vereadora E também agradeço a todos que estão aqui Agradeço ao prefeito Muito obrigado por tudo Que Deus ilumina a todos Obrigada O vereador Rinaldo Santana Corrêa Pediu uma moção de congratulação Aos familiares E ao recém-ordenado Padre Tiago da Silva Ver a batalha que ele teve Da onde ele saiu E aonde ele chegou Nos enche de orgulho Nos motiva Nos faz acreditar Na possibilidade que cada um tem De vencer As suas dificuldades E de buscar Um caminho melhor para si E para os seus Ainda na sessão O vereador Edson Delfino França Solicitou uma lombada Na rua Miguel Valdir Alves No distrito de Morro Grande Rinaldo teve a indicação Aprovada por unanimidade de votos Solicitando ao Poder Executivo Informações mais precisas Sobre a obra da creche Ele explicou mais uma vez Sobre o pedido Como a dona Luzia não estava presente Dona Luzia Trata-se de um De um requerimento Que eu fiz em tribuna Pedi para ser transcrito Para casa Pedi algumas explicações Para o prefeito municipal E para as suas pastas Da creche Que nós temos do lado Do cemitério de Sangão E que no meu ver Ela está abandonada E não é só no meu ver Nós temos uma obra Praticamente paralisada Ou Uma deficiência muito grande Em andar Existe uma briga Entre a prefeitura Dizendo que A empreiteira Precisa de mais aditiva Na verdade A empreiteira diz isso Precisa de mais dinheiro A prefeitura diz que Já pagou Enfim Tem várias Várias informações Controversas Dentro dessa conversa E eu estou pedindo Uma explicação Por escrito Para a prefeitura É por isso que Vai entrar agora Então Nesse projeto Peço o voto da senhora Peço o voto dos demais O projeto do executivo Onde altera a lei complementar 06 de 2011 Também foi aprovada Rinaldo explanou A alteração Algumas pessoas Que talvez conheçam Da matéria Podem achar um pouco estranho Nós criamos mais Uma área industrial Mas deixar claro Que essa área industrial Ela já é consolidada Ela simplesmente Foi esquecida Quando foi feito O projeto anterior Só gostaria de deixar Isso O que ele faz Em ato Pelo menos Essa é a informação Que nos chega E nós conhecemos Que a famosa A família da Dona Armada Lá no Morro Grande A família da Dona Armada Que trabalha Há muitos e muitos anos Então Se consolida Como área Pelo que foi entendido Pelo projeto O tamanho Do terreno deles O restante Continua do jeito Que está Eu acho justo Porque realmente Já é uma área industrial Há muitos anos Outra situação É a regularização Do loteamento Que fica próximo Ao centro da cidade Aqui Com um tamanho menor Do que o padrão Idealizado Na maioria dos Dos projetos Como o tamanho ideal A gente entende Que Precisa Porque já vem Um padrão De acompanhamento Do antigo Que é muito próximo Então As ruas serão continuadas Mas que a gente Não pode também Tomar isso como certo Porque senão A gente acaba Trazendo o nível Para baixo A gente estabeleceu Um padrão Essa casa hoje Toma uma decisão E eu concordo Com essa decisão Nesse momento Mas tem que ser Nasada Caso a caso Então que isso Não crie um precedente Para que Os tamanhos dos lotes Passem De tamanho Recomendado Na casa de 300 metros quadrados Para menos E aí E aí E aí E aí